A jaqueta corta-vento da FreeForce é leve, macia, molda o corpo, tem um zíper inteligente de abertura total na parte da frente, acabamento e detalhe que molda a sua cintura e o seu punho, dando conforto e funcionabilidade para a peça. Um bolso traseiro para você guardar as suas coisas e posteriormente guardar a própria jaqueta nele. Isso em função do zíper duplo, que é onde você vira a jaqueta e pode guardar na sua camiseta de ciclismo, caso não precise usar o corta-vento durante a pedalagem.